mas eu vou falar também para vocês as formas que você tem para poder eu vou explicar o jeito que você tem para poder superar esses obstáculos aí a primeira que é você ter só para tec técnica de preparo como eu disse com a da kessel a kessel foi lá pegou a técnica matar e implementou a técnica matar no preparo dos pratos e que que aconteceu resolver o problema porque quando ela estava trabalhando com batata congelada batata ficava encharcada ela acabava de fritar empacotava antes de sair da cozinha dela batata já estava murcha esfriava muito rápido então tudo isso traz dificuldade com a própria técnica de preparo facilitou drasticamente resolveu drasticamente a os problemas que ela tinha no preparo da batata dela tá beleza segunda forma que você tem para superar esses obstáculos é vender pratos menores tá bom e consequentemente mais barato você vende uma porção menor um pouquinho você tem pratos mais baratos para poder oferecer seu cliente só que esses pratos menores e mais baratos eles têm que estar ligados a de acordo com com que você dá conta de produzir não é ficar mais barato porque é mais legal vender mais barato beleza não é fazer porções pequenas porque é mais legal vender é porções menores né fazer porções menores porque você gosta de porções menores não é uma hora você pode se entender diante disso que a porção menor ela pode ser legal e o cliente gostar disso igual aconteceu com arroz arroz porque ela precisava diminuir para vender o negócio mais em conta e conseguir produzir mais ela começou com as mini batatas recheadas que que aconteceu hoje é o carro-chefe dela beleza quer dizer que vai acontecer com todo mundo não não quer dizer isso tá não quer dizer isso então defina pratos que possam ser menores assim você vende por um valor menor ou seja se vendeu mais baratinho vez que seja menor você tem um giro maior se o cliente chega e faz o pedido de um você consegue atender vários pedidos tipo a questão as porções menores em panelas pequenas ela tendia dois clientes com a mesma porçãozinha por cada panelinha e assim ela conseguia fazer um negócio maior em vez de fazer uma torre de fritas ela começou trabalhando ali com as porções beleza aí as porções faziam que dava o resultado que ela precisava sem ter que fazer a torre porque aí ela tinha que usar três panelas para fazer uma torre grande e agora três panelas atendia quatro cinco clientes aí então ter essa malícia também para poder fazer por essas porções a montagem do prato do produto não tem nada a ver com os equipamentos claro que que é legal que você faça um produto que você acha ideal mas para esse começo a ideia que o tema é como você pode começar mesmo sem equipamentos é trabalhando com porções menores tá certo e mesmo mas eu já tenho maquinário já estou em atividade como é que eu posso resolver isso cara faça porções menores mas e e